Oi, gente! Como vocês estão? Amor, a Bu fala comigo. Oi, gente! Oi, gente! É que eu não sou a Bu. Oi! E aí, galera? Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vou começar sempre, né? O quê? Pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Inclusive, vocês podiam ajudar a gente a bater 2 milhões hoje, né? Falta 40 mil. 40 mil? É hoje? Já manda pra todo mundo, não é não, Bibi? É. É hoje! Fala, é hoje. É hoje. Pessoal. Hoje tirou. Põe de novo. Fala, se inscreve. Por favor. Obrigada. Bibi, a galera queria muito te ver, sabia? Quer tirar de novo? Isso é caro. Abriu. Abriu, é. Fecho. Fechou. 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 Abriu. Sabe qual é o nome disso aí? Microfone. Microfone. Fecha. Aí, fechou? Fechou. Fechou. Bom, gente, se inscreve, tá? Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Uhul! E o que mais? O que mais, amor? É, você pode mandar o superchat aí também. É só você mandar, né? Não tem segredo. Tá, aqui, tá fixado aí no vídeo. Tá.